O meu nome é Pietro Rosario Pio, nasci em Itália em 1938 e estou em Portugal desde 1949. Desde pequenino sempre fiz os meus brinquedos, quando fui a volta de 10 anos, fiz os barquedos para mim e para os meus amigos. Com o tempo que perguntei, fiz os barquedos para mim e depois também na boca fiz os barquedos para os meus amigos. E agora estou dado a volta completa para fazer os barquedos para mim. Faço estes objectos há 13 anos e a filosofia base deste objecto é um lugar a visitar. As minhas peças são todas tentas colocadas a visitar. Por exemplo, procuro utilizar peças de épocas diferentes para fazer novas peças que possam ser agradáveis. Eu uso o supercola UGA-U. Eu chamo a supercola a cola do diabo, porque a cola nos resolve montes de problemas. Mas, por exemplo, há um problema muito grave é que como ela escorre muito. Se não me fizermos mais do que a vida certa, bloquei-nos tudo. Por exemplo, eu utilizo a supercola para fixar os tambores. Eu não sei bem o que é a criatividade, porque no meu caso ela aparece espontaneamente. O que eu posso dizer é que o que não é a criatividade é que quando não há criatividade ninguém matura. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?